Chegou a hora de desafio, hora de tag tag. Hoje eu e a Anaju vai ter que tentar marcar um gol aqui, só assoprando, amiga. Tem que trabalhar a respiração e já aviso que quem pede tem que responder a pergunta polêmica que a ganhadora vai preparar na hora. Então se eu perder, você vai ter que perguntar pra mim. Se você perdeu, você se prepara. Sou péssima nesses dias. Tá? Então vamos lá. No 3, vai. 3, 2, 1. Gol. Ai, 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 ai. Gente, eu sou horrível nisso. Gente, deu tontura. Amiga, 1 a 0. Se eu marcar 3. Ah, vai ter mais. É. 3, 2, 1. Gabela, você tá roubando? Não tô, não. Vai, sopra de volta. Toma essa! 2, a... Gente, a pressão tá caindo, tô soprando. Cai mesmo. Terceira rodada, vamos ver. 1, 2, 3, e já. 3, 3 a 0. Não. Eu só deixei porque é aniversário da Bel, porque senão eu teria que ganhar. Ai, amiga, ó, foi 3 a 0. Acho que eu dei que caprichar na minha pergunta polêmica, hein. Tô com medo. Essa aqui é polêmica, mas são ex não tão polêmica, mas polêmica. A galera te xipa muito ainda com seu ex. É. Não seu ex, Natan. Seu ex, Pepe Barbosa. Vocês acham que tem chance de rolar remember ou um dia lá na frente vocês voltarem, assim como a galera torce? Gente, é que eu e Pepe a gente se dá muito bem. Sim. Muito bem. Como amigos, mas quem sabe mais pra frente. Eu não vou falar que nunca. Entendi. Quem sabe? Mas vai ser que sim. Não pode, a vida é uma vida. É, a vida é uma loucura. Então, pros fãs de Peju, aí tá a resposta. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia.